Tem uma viatura parada ali na frente, ali pessoal, será que os caras estão parando? Tem uma viatura parada ali, acho que os caras estão enquadrando, acho que os caras estão parando galera, uma viatura de um lado e outro de outro Alguma coisa aconteceu ai, vou achar o farol aqui, vai parar nois quer ver, é louco, DCM ai DCM fi, boa noite, DCM de Santana ai ta parando os caras tudo ai, enquadrão ai dos caras Cê é louco, só falta parar o cavalo também ali, haha Cê é louco cachorro Vão sair voado nessa porra carai Se tivesse com o furtunão ali os caras tinham parado em Eiii, o bicho ta pegando mesmo ai em A viatura da DCM da pexiga aqui ó Ae galera DCM de Santana de Panaíba ai ta osso Ta parando ai em Vocês que ta ai com As motos inregulares ai O bicho ta osso em Moto, carro, inregulares ai, os caras não perdoam não meu filhão Tchau 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 Tchau